E aí jovens, aqui é quem fala, é o Tio Sainz, hoje nós vamos para mais um vídeo da Caixa Postal 182, na nossa Caixa Postal do canal, onde vocês me enviam coisinhas, eu fico feliz pra caramba. Hoje eu tenho três encomendas que estão aqui do meu lado, são uma caixa, uma caixa grande e um envelope grande também. Tem muito tempo que eu não gravo vídeo, então aconteceu diversas coisas e eu começo hoje com essa encomenda aqui, via PAC pra nossa Caixa Postal 182, se você quiser participar desse bloco do canal, é muito fácil, a inscrição está simplesmente em todos os vídeos do canal, basta olhar na descrição do vídeo, lá tem o endereço da Caixa Postal, é Caixa Postal 182, aí tem o CEP, que eu não decorei o CEP, tipo, eu deveria ter decorado talvez, mas eu não decorei, você pode pegar e enviar e todo mês a gente vem e faz um vídeo desse. Eu vou pegar aqui a tesourinha que vai ser mais legal. Quem enviou essa encomenda aqui pra nós foi o senhor Caio Augusto Bressan Cardoso. Caio, valeu demais, vamos ver qual que foi a sua encomenda aqui. Tá aqui o conteúdo da caixa, muito bem protegido, vários plásticos bolha, vários plásticos bolha, mas o conteúdo mesmo tá aqui dentro, desse rolê aqui. Vamos começar pela cartinha? Acho que a cartinha é sempre o melhor jeito de começar. Tio Sam, muito obrigado por nos proporcionar tanto conhecimento, alegria e entretenimento. Seu canal, com toda certeza, colaborou muito para o cenário do Pokémon do CG no Brasil ser tão grande hoje em dia. Cara, eu fico muito feliz com isso, sabe? Eu acho que ajudou também, mas fico muito feliz com isso. Assisto todos os seus vídeos durante meu almoço e pode ter certeza que me mantém atualizado do formato graças a você. Isso é muito legal, né? Tipo, Drops ECG e tal. Mesmo que eu não jogue competitivamente, isso é mais legal ainda. Este presente representa o agradecimento pelo carinho que tem conosco e por cada vídeo feito com seu precioso tempo. Obrigado de coração, fique com Deus. Hashtag Browfish. Esta é apenas uma versão do presente. Vou enviar todos para você, para poder colecionar. As outras chegarão para os próximos meses, ok? Todos estão disponíveis em minha loja virtual. Ah, sim. Não. Pô, Caio, vamos fazer aí. Browfish primeiro, né? É nóis. Agora que eu fiz o Browfish, a câmera desfocou e ela vai focar nunca mais. Cara, o inferno do YouTube chama-se Foco. Odeio o Foco, é estranho do Foco. Tinha que ser tudo Foco automático para os, sabe, os bichos imbecils igual eu. Todos estão disponíveis em minha loja virtual. www.dungeon-store.com Dungeon Store. Aqui o site, aqui ó. Dungeon Store, galera. Dungeon Store. Entrega em todo o Brasil, retirada em mãos em SP, Charmander Evoluções, Squared Evoluções, Raichou Evoluções, Gengar Evoluções. Também aceitamos encomendas. Fora mais de outros 200 produtos. Caramba, é coisa pra caramba. E daqui a pouco eu leio sua parte. Não em vídeo, porque agora eu estou em vídeo. Vamos lá, tirei todos os plásticos bolha. Parece que tá salvo o seu rolê, Caio. Dungeon Store. Tá aqui o cartãozinho agora. Com site bem melhor do que aquele jeito que eu tava mostrando na placa. Seu cantinho geek. Isso aí, mostrei o cartãozinho. Uou! Caramba, mano, eu adoro caneca. Eu tava querendo caneca esses dias, velho. Eu ganhei uma caneca, gente. Vamos lá, vamos ver essa caneca. É uma caneca do tio Venossaur, da linha aqui do primeiro. Olha só que caneca massa. Ela vem aqui com um negocinho verde. Ela é toda verde por dentro. E ela vem aqui com a arte Bulbasaur, Ivysaur, Venossaur. E aqui de trás, só a silhueta, tem um Mega Venossauro aqui com o símbolozinho também da Mega Stonic. Pô, eu curti. Eu tô satisfeito. Caio, muitíssimo obrigado pelo presente, cara. De coração. Eu tô muito feliz de ter recebido isso aqui. Eu vou deixar aqui na frente desse Pikachu pra ela ficar aqui fazendo pose pelo resto do vídeo, tá? Agora eu tenho aqui um do Luiz Felipe Barros Ramos. É um envelopão aqui, ó. Ele enviou pro Tio Sam na caixa de postal 82. Mandou benzaço. E tem vários, vários selos aqui. Vamos ver o que que a gente tem. Ah, nem, velho. Eu odeio quando isso acontece. Eu vi que eu rasguei o papelzinho, viu? Vamos lá. Tô tirando aqui tudo que tá no envelope. Tirei. Beleza. Tem cartinha, tem negócio. Vamos lá. Tio Sam, eu quero perguntar algumas coisas. Se você tem PS2 ou Xbox pra eu te mandar uns jogos. E se você tiver, aviso no vídeo. Eu não tenho PS2 e eu não tenho Xbox. Mas dependendo do jogo que você tiver, eu coleciono vários jogos de franquia. Mas no momento eu não tenho esses videogames mais, não. Nem o PS2, nem o Xbox. Nem o PS3 também. Se você gosta de Street Fighter, se gosta e tiver um PS2, eu te mando em uma versão de Anniversary Collection. Pô, então é isso aí. É disso que a gente tá conversando. Street Fighter eu sou fã sim. Eu curto pra caramba. Se tiver esse negócio aí. Porque eu comprei, por exemplo, Street Fighter 5, edição de colecionador, justamente por eu gostar desses rolês. Seria um baita de um presente. Colocaria aqui no meu negócio, tá aqui na minha frente aqui, das coleções facilmente. Tá ali, na verdade. É um rolê com as edições de colecionador ali que eu tenho. Ó, só um aviso. Meu amigo gordo também te mandou uma caixa postal. Tá bom, seu amigo gordo. Eu não sei qual é. Terceiro. No meu deck de Volcanion, falta dois Correios. Dois Pegador Pokémon. Três Eglistir. Máximo e só. Se eu posso trocar o Belt pela faixa de escolha. Cara, trocar o Belt pela faixa de escolha. Cara, é porque depende do match, né? Eu acho que você pode trocar porque, assim, vai ter partida que vai te ajudar mais. Vai ter partida que vai te ajudar menos. Mas você pode trocar, sim. Não tem problema. Porque é melhor do que não ter. Para o melhor YouTuber BR. Tio Sam. Se vocês não estão vendo aqui, aqui. Para o melhor YouTuber. Vai. Chupa aí, ó. Cadê? Chupa todos os meus amigos aí, ó. Viu? Vocês podem ficar com o segundo lugar. Não tem problema nenhum. Olá, Tio Sam. Sou fã desde o começo desse ano. Gosto muito de você, de seus vídeos e das coisas do seu canal. Tomara que o seu canal cresça e se torne um canal com mais de um milhão. Amém. De inscritos para os seus vídeos. São os melhores de todos os canais BR de Pokémon. Tio Sam. Eu tenho um muito... Muito boa para o seu canal crescer. Que é fazer séries de jogos Pokémons antigos. Como Pokémon Soul Silver, Pokémon Red. Bom, Pokémon Red. Fire Red. Fire Red. Fire Red eu fiz uma série. Eu gosto muito da série que eu fiz de Fire Red, tá? Você pode ir lá e assistir no canal. Eu também gosto da série que eu fiz de Sun and Moon. Eu ainda tenho que fazer um pós-game dele. Antes saiu o Ultra Sun, o Ultra Moon. Garanto para vocês que eu vou fazer. Estou trabalhando nisso. Mas é uma boa ideia, assim. Eu gosto de jogar os jogos. É porque não dá tanta audiência. Mas gostar de jogar, eu gosto de jogar, entendeu? Pokémon Emerald, Pokémon Light Platinum. Não, Light Platinum não. Jogo pirateado não é comigo. Essas versões random não é comigo. Porque isso não dá problema no momento. Mas quando dá problema, dá problema do jeito muito pesado. Eu prefiro ser amigo da Nintendo, da Pokémon Company. E eu não gosto de jogar a versão pirateada. Mas se o jogo for a versão True, esses eu jogo. Não tem problema. Por isso que nem Pixelmon eu nunca fiz, meu amigo. Porque é tudo problemático, entendeu? Isso aí uma hora ou outra dá problema. Não dá agora, mas dá daqui a três anos. Então eu gosto de ficar limpo. Eu acho que você daria muito sucesso com pelo menos um desses jogos. Não, vou fazer pelo menos um deles. Ops, esqueci de dizer. Sou Luiz Felipe Barros Ramos. Mas meus amigos me chamam de Phelps. Beleza, Phelps. Eu tenho 11 anos. Eu queria que você mandasse um salve pra mim. Salve aí, Phelps. Amigos que também são seus fãs. Os nomes deles são... Fred, o Gordo. O nome dele é Carlos. E o Fred, Luiz Frederico. Galera, salve pra todos vocês, viu? O Fred, o Carlos, o Luiz Frederico. E também um salve pra minha cidade. Pedro Afonso, no Tocantins. Aí, galera. Pedro Afonso, Tocantins. Abraço aí pra todo mundo. E se for possível, por favor, me mande dois Volcanion X. Eu não tenho, cara. Desculpa. Vou ficar te devendo. E se possível, converse comigo no WhatsApp, Facebook, Messenger. Bom, pode mandar mensagem lá na fanpage do Facebook. E sempre na medida do possível a gente tá respondendo. Obrigado por ser essa pessoa legal. Pronto. Tá boa a cartinha. Vamos ver o que o Sr. Luiz Felipe enviou. Tá aqui nesse plásticozinho aqui. Vocês estão vendo aqui com foco. Ou não. Tá focado ou tá desfocado? Eu não sei. Pra começar, aqui tem uma moeda. Ela é meio de metal aqui, de ferro. Sei lá. É uma pokébola aqui. Tá bonita esse rolê aqui. E ela é meio que um pingente, assim, né? Pra gente pendurar em algum negócio. Vamos ver agora as cartas especiais que o Sr. Luiz Felipe enviou pra nós. Nós temos aqui, começando com o Red Eye, se agora tá focado. Temos um Articuno. Um Greninja. Um Keldel X. Temos uma Clef Key. Um Ampharus. Um Joltik. Que é da arte do Tokiá. Um dos meus ilustradores favoritos de Pokémon do CG. Galvantula. Sharpedo holográfico. Carvanha. O Mewzinho. Que joga demais. Trubbish. Ghastly. Haunter. Gengar. Uma Lilian. Reverse. Recruta da Equipe School. Bianca. Karen. Corina. Um N Promo. A Karen Prono. Ais na Manga do Arte. Coringa de Lisandre. Uma das pouquíssimas cartas banidas do Pokémon TCG, né? Dama do Centro Pokémon. Mais um N Promo. Bridget. Substituição. Poção. Multisubstituição. Substituição. Recuperação de Energia. Mares Agitados. Reserva do Paraíso. Base Secreta. Uou! Que legal, mano. Caramba, véi. Eu não esperava que isso aqui tivesse aqui. Putz. E a gente tem uma energia secreta psíquica, mano. Uma ultra rara. Uma dourada. Putz, Luiz Felipe. Isso aqui vai pra minha coleção, mano. Muitíssimo obrigado. Cara, muito lindas essas energias. Essa aqui é das primeiras, né? Que vem na Soylu ainda. Luiz Felipe, muitíssimo obrigado, velho. Vou guardar. Isso aqui vai pra minha coleção certeza absoluta. E aqui a gente tem uma Double Dragon Energy e uma Dupla Incolor. É isso. Bom, vamos lá. Vamos pra nossa terceira e última encomenda desse mês. Mas caramba, as duas primeiras já foram sensacionais, hein? Muita coisa legal. Vamos agora pra essa caixa aqui, ó. Essa caixa aqui tá com uma cara de Aline. Tá com uma cara de Marília. Não tá, galera? Olha só. Marília e Aline. Tô de olho em vocês. Isso aqui, se tiver uns milhopã verde, a gente já sabe, né? A gente já tá manjado. Eu vou colocar aqui porque ela tá extremamente grande, galera. Eu vou tentar tirar os negócios aqui. Ó o isopão. Ó o milhopã verde aqui, meu amigo. Isso aqui, ó. Isso aqui chama-se Aline e Marília. Cara, se isso aqui for os presentes que eu tinha pedido pro Vili e ele resolveu abrir o coração e me dar, eu vou ficar muito feliz. Vou ficar pouco feliz, não. Bom, vocês estão vendo pela webcam? Parece que dá pra ver um pouco bem pela webcam, né? Daqui, só abrir de jeito. Mas, ó, tem um rolê de playmatch aqui. Opa! Tem um playmatch aqui dentro do tubinho ainda. Um tubinho sensacional. Mais um playmatch. Esse aqui, eu acho que eu até sei qual é. Galera, eu vou chegar pra trás aqui, ó. Eu vou cavar aqui na frente de vocês, mano. Vamos lá. Mais um playmatch. É muito playmatch, cara, dessa vez. E é muito milhopã, velho. Ele é muita sujeira, é muita poeira. Minha mãe vai me matar. Caramba, como eu vou saber se acabou, velho? É uma piscina isso daqui. É, tipo, é impossível eu saber se acabou. Ó, não acabou. Acabei de pegar uma... Ah, não. Peguei, não. O milhopã é bom? É bom. Mas o milhopã tem esse porém aqui também, né? O milhopã, ele começa a virar mini milhopãs, vários negócios. E isso atrapalha muito. Bom, vamos lá. Pelo que eu vi, são muitos playmatchs. Vamos ver cada playmatch deles, qual que é a história deles. Pra eu poder contar pra vocês aqui. Vamos lá. Deixa eu me ajeitar na cadeira. Vamos lá. O primeiro playmatch. Tá aqui dentro do tubo e tudo mais. É um playmatch do Jayce, do Grand Prix de Nova York. Porque eu sou muito fã do Jayce. Vai ter que cortar aí pra câmera do... Da facecam mesmo, eu acho. Acho que aqui, essa câmera aqui vai ser meio bizarra. Adoro usar a outra. E aqui a gente tem o tal do mousepad gamer. Isso aqui eu tô querendo fazer uns pro canal. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Me enviaram um. Que é o do GP de São Paulo. Olha só o tamanho dele. Porque isso aqui, mano, quando você tá jogando aqueles jogos mais, mais robustos, né? Por exemplo, tá aqui com o mouse aqui, ó. Você precisa fazer um trem, entendeu? A movimentação é grande. Mais grosso, mais resistente. Isso daqui, pra quem não sabe, é o Nicol Bolas. É o dragãozão do Magic, tá? Ele tá numa forma aqui meio egípcia, né? Umas pinturas egípcias. Isso aqui também foi um item exclusivo do GP de São Paulo. É muito legal esse mousepad gamer. É a única coisa que eu tenho pra falar pra vocês. Tipo, ele é legal pra caramba mesmo, sabe? E é uma coisa boa pra editar aqui, sabe? Vou tá usando aqui e vai ser legal pra caramba. Eu não jogo muito jogo tipo LOL, negócio que usaria muito o mousepad. Mas esse daí é legal. Vamos aqui pra mais um playmatch, que é o do GP... Aquele lá do Jayce, que vocês viram, é do GP de Nova York. Esse daqui é do GP de São Paulo, que tem esse aviano aqui, ó. O simbolozinho da Nerds. Da... Aqui, ó. Aqui não, tio Santa. É o contrário. Aqui, ó. O símbolo da Nerds, da Bazar de Bagdá. Tá aqui, que foram as organizadoras do GP de São Paulo. E tá aqui o aviano. Agora vamos pros playmatches. Que tão aqui, ó. São quatro playmatches. Eu acho. São quatro. Deixa eu contar. O primeiro eu acho que é de um game day. Que tem aqui a pirâmide com o chifre do Nicol Bolas e tudo mais. Aqui a gente tem... Esse daqui. Que eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso, mas é Kaladesh, né? E o... Uou! Esse daqui foi o que eu tinha pedido pro tio Vilha, Del. Ah! Caramba! É o do Pro Tour de Vancouver, cara. Pro Tour é o torneio, tipo, mundial de Pokémon. Só joga os caras top, entendeu? Aí, olha só. Tá aí os Planiswalker tudo. O Gui... O Guideon. Tá ali o Geis do lado do Guideon. A Liliana no meio. A Chandra. A Nissa. E eles tão aqui em Vancouver, né, cara? Olha aí o playmatch aí com a cidade, com a arte e tal. Tudo bonito. Esse playmatch é muito lindo, mano. Eu sempre quis ele pra, tipo, enquadrar, sabe? Não é nem pra jogar, porque eu acho a arte dele muito bonita. Porque, pô, mistura, né? Sei lá. Vai que eles transplanaram pro nosso mundo real e tal. Caramba! Esse foi, tipo... Um milhão de playmatch, hein? Mousepad gamer. Caramba! Foi coisa demais. Tive caneca. Tive cartinhas. Deu tudo bom. Galera, espero que vocês tenham gostado de mais um CaixaPostal 182. Muitíssimo obrigado. Se você ainda não enviou, envia pro endereço que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu abro numa próxima oportunidade. Todo mês a gente tenta gravar um vídeo desse. Muitíssimo obrigado por todo o carinho de vocês. Por vocês gostarem desse canal e por todos os elogios que vocês fazem. Isso é um baita de um incentivo. Me deixa muito feliz. De verdade, tá? Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Essa cadeira minha tá muito barulhenta, mas é nóis. Fazer o quê, né? Vou passar um óleozinho aí. Sei lá, se ajuda. Galera, muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. E bro, fichos dos brothers pra encerrar. Tamo junto. Até a próxima. Valeu demais. Woo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.